É isso aí, estamos aqui no Forró de Verdade, eu o deputado e o PV Polêmico e o esbagaçado vai ser grande, né? Hoje vai ser demais, vamos entrevistar dos cantores ao pessoal que tá aqui, ó, curtindo esse forrozão. E aí, Lint, tá estourado, não tá? É, dois aqui é a melhor coisa do mundo. É mesmo, festa boa, festa boa. Eu gravei essa mulher aqui há 10 anos atrás nesse mesmo palco, Mirela, na época que ela saiu da banda da Elimira. Gravei ela aqui há 10 anos atrás. Eu não perguntei. Muita história aqui nesse clube, cara. Esse clube aqui faz mais muita história, com certeza. Márcio de mais revista nesse momento. PV, sabe quem que tá bebendo ali na mesa? Rapaz, são duas estrelas do forró. Rapaz, vamos regar junto, senão vamos beber hoje. Vamos regar de novo. Eita que o esbagaçado tá grande hoje aqui, Davi. Olha quem está. Vocês são patrimônio do forró. Coisa boa. Tanto o Edson como o Enio. Só demais, viu? Aqui é o professor, é o professor ainda, viu? É o professor. É o mestre e o pupilo. Tem que ter, tem que ter. E esse aqui é o aluno que aprendeu a lição direitinho. Não faltou uma aula, tá dando certo. Tá tudo certo. Show. Vamos beber, porque comer engorda, viu? Com você, minhas cartas estão todas na mesa. Eu não posso, não quero, nenhuma surpresa pra nós. E Itapipoca é uma cidade que sempre a gente tem o prazer de estar aqui. Que as pessoas são receptivas, velho. Aqui é muito bom. É bom demais. Não é bom, não. É o meu, 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 meu. Tá sofrendo, tá sofrendo. É da Rodineira TV. Ei, fala uma coisa. Para dar o c***, você é preso hoje. Tu quer? Não. É boa. Você é preso não. Eu não quero ser preso não. Solta o c***. É isso aí, Mirela. Eu acabei de encontrar o Lennon. Tava tomando um ali com o Edson Lima e você aqui no ar-condicionado no Bem Bom. Coisa de mulher, né? A gente procura um ambiente mais agradável. Pra ficar no conforto. Mais fresco no comporto. Mas enfim, tô muito feliz de voltar a Itapipoca. Dessa maneira, nessa turnê, Mirela e Lennon, eu tenho certeza que vai ser uma noite, assim, inesquecível. Relembrando o grande sucesso que marcaram. Vida de muitas pessoas. Eu quero que ela dê uma palhinha, sabe de qual? Qual, qual, qual? Vida vazia. Carícias e declarações de amor, de testemunhar o nosso cobertor. Minha cama está tão fria sem você vender, meu corpo já não sabe o que é prazer. E aí? Que coisa, rapaz. O choro agora ou é só depois? Rapaz, vamos aguardar. O choro é ferrado, viu? Até quem não tá amando sofre, viu? Cantou e encantou e encanta muitas pessoas. A ideia que é diferente, tá acompanhando? O pessoal da Five sabe é fazer uma festa, viu? No mundo de assuntão, tá acompanhado? Não tô, não tô, 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 tô. Bolachinho, eu quero falar pra vocês que o meu coração é seu. É uma bolacha creme crack, 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 crack. Quero dar uma boa noite a todos vocês. É que é um prazer estar participando juntamente com vocês aqui, essas duas autarquias. Ó, gente, forró das antigas nunca passa, né? Forró de qualidade ela nunca vai passar. Então, assim, pra mim é um prazer muito grande estar participando desse grande evento e estar cantando as melhores canções da nossa história. A sensação são as melhores possíveis. Preparamos um repertório repleto de música pra todo mundo ouvir. Querem usar palhinha, viu? Pra todos os gostos. E tá, tá muito... Tem que respeitar o repertório, né? Como todo mundo sabe. Você não vale nada Agora me fala, tu já beijou a ponta? Ixi! Como é que tá essa? Ei, tá fraco é porque tu não quer chegar na bichinha. Eu tenho medo, tu é doida. Eu quero é uma barriga que me banque na beira da morte, ô. Acordei bem cedo pra te ver Nossa, estava tão carente o meu coração É um sucesso demais, a gente chora, a gente se acaba. Fala o negócio. É um sucesso. Boa a sensação de estar de volta em Itapipoca, cantando e encantando. Essa galera é massa. Bom, é sempre bom, né? Itapipoca sempre recebemos super bem. Sempre fizemos muitos shows aqui. E sempre é a energia maravilhosa da... Bem acolhido, tá em casa. Bem acolhido, demais, demais, demais. Igual que você falou, mesmo que tá em casa. E hoje não vai ser diferente. Vai ser maravilhoso. Gente, é indescritível, né? A gente sempre tá... Quando a gente chega em Itapipoca, a galera canta as músicas da lagosta, nos recebe com muito carinho. Isso pra gente é emocionante. É bom demais. É tudo ou nada, diz que não vai me deixar. E tem também... Quero entender por que razão tudo acabou. É isso aí. Tá de casalzinho hoje. Ai, 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 amigo, deixou no off. Aqui no Moreirão 2000, é forró da gente, balancear agora a Mirella, torando a manivela aqui no Moreirão 2000. Pessoal aqui, é um evento muito bom. Estamos aqui em um sarre abandonado hoje. Cheio minha pérdida aqui, estamos aqui na extorsão, viu? Você tá falando sério? Gente, é um prazer estar aqui nesse evento maravilhoso, festival forró de verdade. E eu, com a minha banda, estar aqui, assim, maravilhoso. Eu quero uma palhinha daquela sua música que todo mundo... Tá aqui, ó. Todo mundo tocou. Só uma palhinha. Esse amor é tudo que eu tenho em mim. Só existo pra te amar, mas tudo tem um fim. Se foi eu a culpa dessa festa, pra você me perdoar. Mas ouça. Amor é tudo... Ó, música boa, rapaz. É bom demais, amigo. Já arrumou quantos esquemas pra hoje? Nenhum. Pretende, qual é o método? Qual é o método? O coração tá trancado. Nenhum, nenhum. Nada, nada, nada. Tô com ti, bebê, já era, mano. Ei, a gente acabou de pegar o brilho, saindo do banheiro. Tava fazendo o número 1 ou o número 2? O número 2. O número 2? É. O negócio foi sério. Não, foi sério, não. Foi sério.